Fala galera Gustavo Olha aqui trazendo mais vídeos para o canal Hoje aqui com o terceiro episódio de IWNPT 10.000 Então continuando aqui Bora pro vídeo nosso Continuar Eu farei aqui nessa parte né Eu já salvei aqui E bora Essa parte aqui não é difícil Ela só é chata Porque você fica encostando nos taques Então Muito provavelmente no próximo episódio Eu vou estar aqui com o criador Do jogo E ele não tem microfone Então ele é possível Eu vou escutar ele falar Mas ele vai estar comigo até voltar A dor Eita Oxi Eita Oxi Que estranho Será que eu não salvei não Ah mesmo Eita Perala A cadeira estralou aqui Não sei se eu pressionei O que é que eu preciso Cadê não tá podre não Fica só que eu conheço Ah cara Acho que eu já sei o que eu preciso fazer Consegui Bola a gostar Poxa, aqui é chato A gente não tem muita percepção Porque se é muito pixelado Esse espinho, a gente não tem muita percepção De onde que ele mata Ah, você tem que tomar cuidado com isso Agora eu faço um pouco de silêncio no vídeo Porque se não, eu me desconcentro Eu vou tomar cuidado para não dar 10 minutos Como sempre Galera, eu vou pousar aqui Quando eu conseguir, eu vou Bom galera, eu consegui aqui E agora Não acredito Filho da mãe Bom, não foi tão difícil Então eu não vou precisar cortar não É só se fizer assim Mas esse espinho é muito grande Isso que é chato Essas tavelas aqui Era muito irritante Chum é bem... Bom galera, consegui aqui de novo E eu espero que não tenha nem uma trollagem Ah, sério? Pelo amor de Deus, né? Vou passar aqui Quando eu chegar lá no final, eu volto Bom galera, consegui aqui chegar Opa Ah Volto, volto, volto Isso Consegui aqui chegar Eu vou chegar nessa fase Agora é só passar daqui Ah, não Essa parte é chata Porque a gente não consegue Porque tem que ser muito rápido E tem que concentrar para passar Desses negocinho aqui Ah Sério? Vou ter que cortar de novo Bom galera, eu consegui passar aqui Ih, foi bem chato Porque Porque foi chato Olha só, gente Olha isso Olha, olha só Viu? Quando eu cheguei lá Eu sei Eu esqueci dessa trollagem Eu caí Bom, mas agora eu tô aqui, né? Ah Nossa, sério isso? Caraca, mas esse espio é muito chato Ah Ah Mas que custo aqui Ah Sério? Aqueles três blocos Eles são uma trollagem Porque você pode ver Que eles são meio diferentes Eu sempre esqueça As trollagens deles Isso é muito chato Ah Tá de sacanagem Que não tem checkpoint aqui Galera Essa é a fase mais chata Que existe Em todo o planeta Vocês vão ver Por que Viu? Olha só Aqui já Já é chato Deixa eu passar Você tem que ir muito rápido Pra lá Isso que é chato Muito bem Você morre Você tem que correr Lá pra baixo Ainda não morrer Quando você Passar Ai Eu não falo Agora só eu não morrer Não é Eu tô marcar aqui Não sei se tiver uma trollagem Não é? Aqui é uma trollagem Você pode até ver Olha Um bonito de pomito Bom galera Eu vou ficar com o vídeo Por aqui Porque já deu nove minutos Aguardem Aguardem O próximo episódio E Falou Coi Tchau Tchau Tchau